Amo-te, lua cheia, dá-me teu amor, uma noite, que eu possa voar em tua pele, voar tua luz, voar tuas ondas, fazeres de mim o teu bebezinho, aconchegado a teu colo e crescer em teu corpo. Entrelaçados nos veludos de tua cama, um ar muito quente de nossos corpos, o correr do suor e muito mais águas, é isto que temos de bem, lua dos amores, gemidos em silêncio, física dos dois corpos, se dilacerando toda a vida, de todos, amo-te, lua cheia, teste-me tuas noites.